LULU KIDS Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Eu sou o Johnny da LULU KIDS Que bom que você está aqui O fazendeiro no sítio Todo mundo levou O fazendeiro no sítio Ia, 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 ia A esposa no sítio O fazendeiro levou A esposa no sítio Ia, 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 ia O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Ia, ia, ia A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Ia, ia, ia Ia, 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 ia A vaquinha no sítio Ia, 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 ia O gato no sítio Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho Bom dia, que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado É bom estar arrumado É hora de me alimentar Meu café, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, bela manhã A lua foi embora Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Um, dois, três Ah, ah 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 Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou Feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Não, não deixa Ela não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Feliz Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu roste Esse porquinho Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz A gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo um sapo Qua, qua, qua Qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebê, bebê, bebê Oin, oin, oin Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Aonde está Te achar 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 Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espina Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Por que eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul Azul, azul O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá Mexe as azinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho, quapá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá Mexe as azinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho, quapá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quapá, quapá A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Quapá, quapá Mexe as azinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho, quapá Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conhece o policial, policial, policial Você conhece o policial que mora na cidade Sim, eu conheço o policial, policial, policial Sim, eu conheço o policial que mora na cidade Você conhece o carteiro, o carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro, o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro de... Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro que mora na cidade E agora, mais rápido! Mãos para cima! Nunca desistar! Vamos cantar a todo o vapor, seja o mais rápido cantor! Arave, 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 gula, 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 gula Vamos! Mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja mais rápido Jarosz X X X X X X X Amsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Essa moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que essa moeda eu te dou Eu vou te dar Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Ele foi embora Rickory de Cory Dock 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 Papai dedo, papai dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? Escravos de Jó, jogavam pachanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó, jogavam pachanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó, jogavam pachanga, tirapões Jogavam pachanga, tirapões Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó, jogavam pachanga, tirapões Deixa ficar, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Braceiro, jogavam pachanga, tirapões Erre, jogavam pachanga, tirapões Tegapões опusas besl study-zνη s 110 O-o-o! Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Ei, tiru, tiru, gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru, gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru, gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono Chuva, chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Vai embora, volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, 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 vai embora